Ritual com o Cravinho da Índia e o Salmo 7 O Cravinho da Índia é uma especiaria que para além de conferir aos pratos um sabor muito característico na culinária, é também usada há vários séculos como ingrediente em rituais devido às suas propriedades de limpeza espiritual e proteção. É considerado especialmente poderoso, pois tem uma energia forte e muito positiva. Associado ao planeta Júpiter, que favorece a expansão e atrai a sorte e as oportunidades, e ao Sol, o astro-rei da nossa galáxia, o Cravinho da Índia é usado em rituais para atrair o amor, a abundância e a prosperidade. O Cravinho da Índia também é frequentemente usado em rituais de proteção devido à sua forte capacidade de limpeza. Ele é regido pelo elemento fogo, conferindo coragem e acentuando o poder pessoal da pessoa que realiza o ritual. Ajuda a criar uma aura de proteção em torno da pessoa, podendo até ser usado para a proteção de crianças. Banho de limpeza e proteção contra inveja e mau olhado. Ponha um litro de água ao lume e deixe ferver. Junte sete Cravinhos da Índia e deixe ferver por mais sete minutos. Apague o lume e deixe repousar por sete minutos, depois filtre o chá. Tome um ducho e no final, derrame o banho de Cravinhos da Índia do pescoço para baixo. No final, leia em voz alta o poderoso Salmo 7 contra a inveja e o mau olhado que temos no nosso canal e aparece no final deste vídeo. Obrigado por rezar conosco. Coloque like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novas orações. Deixe o seu pedido nos comentários e ajude a partilhar a fé. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém!